Três coisas que travam totalmente a sua vida e que se você parar agora a sua vida vai mudar com certeza. Então assiste esse vídeo até o final para não perder nenhuma dessas dicas que eu trago aqui para você. Dicas não, soluções para a sua vida. Oi, seja muito bem-vindo. Eu sou Pérola de Manjá, sacerdotisa umbandista e eu ajudo você a se conhecer espiritualmente através da Umbanda. E hoje eu venho trazer essa temática porque eu recebo demais as mensagens das pessoas falando Pérola, na minha vida nada progride. Eu estou com problema no meu relacionamento, estou com problema financeiro, estou com problemas de saúde, estou com problemas com os familiares. E parece que essas coisas não desenrolam, elas não melhoram, eu não sei o que fazer. Já fiz ebó, já fiz sacudimento, já fiz bateção de folha, já tomei passe e não muda a minha vida. O que eu tenho que fazer? E hoje então eu decidi trazer três dicas que parecem coisas bobas, mas que realmente podem sim estar interferindo para atrapalhar energeticamente a sua vida. Por quê? O normal é que nós sim tenhamos dificuldades, porque através das dificuldades é que a gente consegue evoluir, progredir com os problemas. Nós aprendemos a solucionar os problemas e a gente ganha, adquire sabedoria. Quando então você está com problemas em vários aspectos da sua vida, aí não é normal. O normal é você ter problema em um, dois aspectos no máximo e os outros aspectos eles estarem ok, estarem tranquilos. Eu por um tempo na minha vida eu tive muito problema financeiro, uma dificuldade financeira muito grande, mas eu não tinha nenhum problema de saúde. Hoje a gente não tem mais um problema financeiro. Essa questão foi solucionada, mas temos problemas na saúde. Olha como as coisas se invertem, né? Então quando existem muitos fatores controvérsios que realmente estão ali te incomodando e fazendo a sua vida travar e não ir pra frente, aí sim você tem que se preocupar, esse vídeo é pra você. Então se você já gostou dessa temática, me segue no meu arroba é Pérola e é Manjá em todas as redes sociais, que nem aparece aqui no topo desse vídeo. Agora então vamos pro terceiro lugar, mas não menos importante. Para de se importar com o que os outros pensam sobre você. Você está gastando uma energia muito grande se desgastando com o que aquela pessoa pensa. E o que ela pensa não define quem você é. O que ela pensa pouco importa pro seu progresso, pra sua evolução e pra sua vida. Então se você continua dando muita importância, você está destinando a sua energia, a sua força vital pra algo que não vai mudar. Porque o pensamento daquelas pessoas é delas, pertence a elas e elas não vão mudar enquanto elas não quiserem. Não importa o quanto você se desgaste, o quanto você entregue energia, converse, discuta, não vai adiantar. Essas pessoas não vão mudar o pensamento delas e esse pensamento delas tanto faz pra sua vida. Se você estiver focado no seu caminho, na sua trajetória, nos seus sonhos, nada do que ela pensar vai interferir ou vai fazer você parar ou travar a sua vida. Em segundo lugar, para de dar brecha pra aquelas pessoas que não gostam de verdade de você. Sabe aquela pessoa que só te procura quando ela precisa de alguma coisa? Aquela pessoa que, não sabe, dá pra sentir, a gente sente que aquela pessoa não se preocupa. A gente sente que aquela pessoa só vem atrás da gente quando tem algum interesse. Então, esse tipo de pessoa drena a nossa energia, suga a nossa energia. São pessoas vampiras, são pessoas que roubam as nossas forças. E roubando a nossa energia, a gente acaba se desgastando. E olha, pra gente conseguir conquistar as coisas na nossa vida, a gente precisa de esforço sim. Não vai acontecer como uma mágica, não. Mas a gente tem que estar bem pra poder executar isso. A gente tem que estar bem pra poder raciocinar, pensar no próximo passo. Pensar na estratégia, pensar, visualizar a situação como um todo. Então, se a sua energia foi usurpada, se ela foi levada, você acaba não raciocinando direito. Você acaba não se sentindo muito desgastado, se sentindo muito cansado. Ah, eu vou dormir mais cedo hoje. E tudo só por conta dessas pessoas que te circulam, que elas não estão nem aí pra você. Elas só querem se aproveitar de você e tirar de você aquilo que é bom e levar pra elas. Afinal, se não fosse bom, elas não iam estar tentando pegar, não é mesmo? Então, você acaba perdendo o seu foco por uma coisa tão boba, né? Uma coisa que a gente às vezes nem percebe, é algo tão banalizado, mas que realmente pode interferir naquele foco que você precisa pra concluir todos os seus sonhos. E, em primeiro lugar, e com certeza o mais clichê de todos, todo mundo já deve saber dessa dica. Para de focar naquela mágoa. Aquela mágoa que você tem de algum familiar, de alguma pessoa que já passou na sua vida, aquele sentimento, sabe, que não passa dentro de você. Tenha em mente que esse sentimento, ele não vai atrasar a vida da pessoa que você sente mágoa. Ele vai atrasar a sua vida. Já ouviu aquele dizer que diz assim que a gente perdoa, não é pro outro, a gente perdoa pra nós mesmos? Porque é uma pedra muito pesada pra quem não perdoa. Nós precisamos dar o perdão porque nós necessitamos não carregar esse peso todo. E isso vale pra essa mágoa. Quando você tem uma mágoa por alguém, aquilo cria uma egrégora de energias densas, de energias negativas, que vão atrasar a sua vida. Não a vida daquela pessoa que te magoou. Então, deixa isso de lado, sabe, deixa isso pra lá. Você tem, a gente, se você parar pra pensar um pouco na questão da vida, a gente deve passar tão pouco tempo aqui pra gente perder tempo com coisa tão pequena, sabe? Com coisa tão mesquinha, deixa tudo isso pra lá, não vale a pena. A vida, ela é muito curta, você precisa aproveitar ela, então você precisa aproveitar ela bem. Você merece ficar bem. E por isso eu trouxe aqui pra você essas soluções. Soluções pra você destravar a sua vida. Começa. Começa hoje. Tenta. Não, só tenta. Não fica criando uma desculpa pra você, não. Ai, é que um sentimento é muito profundo, eu não consigo. Deixa pra lá. Não liga pra essas coisas. Nada disso tem valor na nossa verdadeira casa, né? Que é o mundo espiritual. Bom, eu espero ter te ajudado. Se você gostou desse conteúdo, entra lá no meu canal do Discord. E também no meu canal do Telegram pra ficar antenado nos nossos conteúdos. Muito axé. E até o próximo vídeo.